Fala galerinha! E aí, mais um vídeo rapidinho esse aqui. Então galera, se inscreve lá no canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário. Quebra essa pro teu brother! É nóis, tamo junto que heróis! Fala galera, então, hoje temos uma notícia rápida pra vocês aí, né? Sobre o Momoblock Brawler, né? E felizmente agora, né? A Mobox trouxe uma notícia muito boa pra gente aí, né? Sobre o Momoblock Brawler, né? Galera, pra todos vocês sabem aí, né? O Block Brawler, ele tá em desenvolvimento, né? Mas ele já tá na sua fase final de desenvolvimento, onde diversos jogadores estão lá dentro jogando, tendo essa honra, né galera? E a Mobox, né? Finalmente disse que pretende lançar aí o Momoblock Brawler ainda esta semana, como vocês podem ver aqui, ó. Então, pretendemos lançar a versão beta do Block Brawler para todos os usuários até o final desta semana, galera. Olha só que coisa boa, viu? Fique atento para mais por vir. Então galera, é o seguinte, fica de olho aí, você que compõe o Momobox, você que tem o Mibox na carteira. Analisa aí, vê se isso aí vai influenciar positivamente, que pô, com certeza, né galera? Você acha que não vai influenciar positivamente? Já fica de olho, galera, porque ó, essa semana provavelmente aí vamos ter o lançamento aí de mais um joguinho, né? O Momoblock Brawler. Então galera, fica de olho que eu tenho certeza que isso aí vai fazer bombar, entendeu galera? É muita notícia boa essa semana aí de Mobox, né? É muita notícia boa. Espero que tudo isso aí faça o nosso Mibox querido, que está lá guardadinho na carteira, subir. Faça muita gente ter aí um lucro, né? Sair do prejuízo por conta dessas últimas quedas que tivemos aí. Mas galera, isso aqui era uma coisa que muita gente estava esperando, sabe? O Block Brawler. Muita gente estava esperando mesmo, muita gente falando, ó, se o Block Brawler sair, vai dar um up aí no jogo, vai dar mais um ar aí, vai dar um gás. Então, somando isso aqui, com aumento de números de usuários, com aumento de detentores de tokens aí, eu tenho certeza que é muita notícia boa se juntando, é muita agregação de valor aí, galera. Eu tenho certeza que com a chegada aí do Momoblock Brawler aí de vez aí, para a plataforma, tendo ativo aí para a gente poder jogar, para a galera poder ver como que é, eu tenho certeza que vai surpreender muita gente, galera. Eu tenho certeza que isso aí agregou valor e vai fazer subir. É lua. Então, galera, essa aí foi rapidinha, tá bom? Dá uma olhadinha lá, vai consultar essa informação, informação verídica, galera, vindo aí direto da Mobox. Então, galera, se você gostou do vídeo, deixa aí o teu like, deixa o teu comentário, mas se tu não gostou, deixa o teu dislike aí e faz uma crítica construtiva que eu vou atender o seu pedido. Você também é meu amigo. Abração e até a próxima.